A temporada nova está começando agora em algumas partes do país, vai se intensificar a partir agora desse mês de agosto, mas a demanda do mês de julho é o primeiro mês do ano safra 2021-2022, já começou agora a temporada nova. Uma demanda de R$ 27 bilhões de crédito agrícola junto a bancos públicos e bancos privados, um aumento de 15% em relação ao mesmo período no ano passado. Ou seja, isso é um número recorde, uma demanda recorde de crédito. O que significa? Significa que o produtor realmente está interessado em plantar mais nessa safra nova, está animado com os preços da maior parte dos produtos que ele cultiva, portanto está buscando mais crédito para poder aumentar a área de plantio. Aí tem um custo maior, os custos estão aumentando, fertilizantes e outros custos que se incidem na preparação da lavoura, portanto ele precisa de mais crédito e isso está revelando que ele está procurando também aumentar a sua área de cultivo. A expectativa maior para essa safra nova é de um aumento, especialmente na área de soja. A soja deve aumentar a 3%, 4%, segundo a maioria dos analistas, que a Conab ainda não divulgou um levantamento oficial de intenções de plantio, isso deve sair mais para o final do mês, mas as consultorias privadas já estão antecipando, claramente, o principal aumento vai ser na soja. Preços estão bons, o mercado é comprador, tem muita demanda, a safra americana não vai ser muito grande esse ano, portanto o Brasil tem uma chance muito boa de ocupar grande espaço no mercado, até porque a demanda da China, por exemplo, continua muito forte, ou seja, não falta comprador e tem pouca oferta no mercado. Milho também deve crescer, porque os preços estão bons, a gente sabe disso, tem acompanhado aqui diariamente aqui no nosso programa, milho deve crescer um pouquinho também, não cresce mais porque tem a concorrência da soja, na mesma área o produtor não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Tem uma tendência de pequena redução na área de arroz, até pela concorrência também com a soja, o professor vai preferir soja, tem um custo mais barato de produção, em relação ao arroz, arroz irrigado, tem um custo mais elevado. Feijão deve crescer um pouquinho também, os preços também estão bons, talvez o algodão é o único que não cresça, não porque o produtor não esteja interessado em plantar algodão, porque o preço está bom também, mas porque tem concorrência na mesma área também, no caso do milho de segunda safra. Então o produtor provavelmente vai preferir plantar milho e não algodão, já que é a mesma área de cultivo concorrendo nas principais regiões produtoras. Então o clima é otimista, a previsão também, vamos ter aqui possivelmente se o clima ajudar dessa vez, uma grande produção, uma produção récord de grãos na próxima safra. Música Música